Sim. Ai, desculpa. Não. É que traz alguns gatilhos mesmo. É... Eu queria deixar bem claro... Hoje ela já ficou com... Entendeu? Que ele vai ficar... Ele vai ter muito engajamento por causa de mim. E eu queria deixar bem claro que... Porque não, ele é legal. Uma mulher poderosa como eu não se resume a relacionamentos com caras ou artistas. Ele é maltratado. Exatamente. Mas bem pelo contrário. Fala um bonitão aí. Nós não estamos falando que está se engrandecendo pelo relacionamento. A gente está impressionado com quem você se relacionou. Não, mas assim, de qualquer maneira, a gente já deixa aqui, né? Registrado. Você ficou quanto tempo com ele? Ah, porra. Não, eu fiquei três anos. Três anos? Morando junto na época. Tá, e só pra... Já que você não quer ficar muito nesse papo, por que vocês terminaram? Porque você foi no oftalmologista? A. Olha, você... Opções. Você foi no psicólogo? C. Não, eu posso falar. Faz a pergunta pra ter o corte. Tá. Porque eu terminei e vai. Você namorou com essa pessoa que não era nada madura? Pode citar o nome, agora eu faço questão. Posso? Você namorou com o Ruki Magrela durante três anos? Isso. E por que vocês terminaram? Porque ele me agredia. E eu processei ele contra a violência doméstica. Não, mentira. Por isso que eu terminei com ele. Ah, ele não faria isso. Como homem, tenho provas, só acessarem lá a delegacia da mulher. Tá lá. Que mal. Você nunca falou sobre isso? É exclusivo, mas já que falamos... Caraca, agora você me deixou impressionado, porque a gente tá brincando aqui, tá numa sacanagem, porque... Desculpa até ter tocado nesse assunto, porque eu já vi entrevistas de você falando sobre isso, levando numa brincadeira, numa boa, né? Virando na parte da piada. Posso falar? Que você falou... Teve um corte que você falou... Que ele levava mulheres em casa, dormia na cama, mas não acontecia nada. Sim. Não sei o quê, bababá. Era outro tipo de coisa. E isso aí é... É uma coisa pesada, né? Passa do... Do trivial. Não vou nem perguntar. Vou encher a boca pra não falar, porque é uma coisa que me irrita. Há muitos anos atrás, é claro, eu tive uma namorada que ela falou pra mim, quando a gente tava junto, me dá um tapa na cara que me irrita. Eu falei, cara, não vou encostar a mão em você. Vai do caráter da pessoa. Agressão à mulher, eu acho... Eu prefiro mudar de assunto, porque eu vou me irritar de falar sobre esse assunto. Não gosto. Acho isso que o homem... Deus já colocou a porra do saco pra fora pra tu dar uma olhada nessa merda e ver que tu é homem. Entende? Não se dá bem. Tem um milhão de mulher na China, no Japão, na puta que pariu, pra você. Agora, o cara às vezes se separa de uma mulher e aí acha que ela é dele pro resto da vida. Porra, puta que pariu. É que é uma parada assim... Não é uma parada idiota. É... Agora eu fico até um pouco assim... Não vou nem falar, vou comer. Não vou nem falar, não vou comer. Falou, né? Mas é que é um assunto que realmente toca porque ele acabou prejudicando muito, né? A minha carreira por ciúme e pelas violências constantes durante três anos. E foi muito difícil sair, né? Desse relacionamento com ameaças, não só dele, mas do time dele, né? Como ele se chamava. Então, por muito tempo, era uma relação abusiva que eu tentava sair e eu não conseguia. Tentei ser amiga achando que ia tentar mudar a situação. Então, tentei. É... E depois eu caí em si. A gente ficou alguns anos amigos, assim, na minha cabeça. Era normal. E quando eu entrei em consciência mesmo que ele fez tudo isso, eu falei, não tem como eu ser amiga de uma pessoa que me bateu, que me espancou, que me deixou roxa e que fez uma série de abusos psicológicos e físicos. Então, é bem delicado mesmo. Na época... Você não tinha condições de sair da casa? Eu tentei morar em outros lugares. Realmente não tinha, porque eu trabalhava com ele. E até para comprar um absorvente, eu tinha que pedir dinheiro. Então, eu era totalmente refém. Já cheguei a ficar três meses sem telefone, porque ele quebrou o meu telefone. Em cárcere, digamos assim, dentro de casa, sem sair trancada. Por quê? Porque eu não queria que eu fosse conhecida. Você não saía porque você não tinha uma independência, não tinha onde ficar, nem como se sustentar. Não. E você acabou aceitando. É isso? Não, eu não aceitei. Qual a mensagem que você daria para as mulheres nesse caso? Na realidade, eu era presa mesmo. Ele me trancava dentro de casa. E eu não tinha opção, porque eu não tinha telefone. Aí minha mãe teve que vir de Minas, que teve uma vez que eu consegui sair do prédio pedir telefone emprestado do porteiro. E aí ela pegou e chegou em casa e me deu o telefone. E aí teve toda uma parada também com alegria, que ele tentou bater na minha mãe. E ela foi para o hospital e rachou a cabeça dela bem pesada. Mas eu sempre tentei levar de uma forma mais tranquila. E eu tenho prova de tudo que eu estou falando, mas enfim. Eu sempre tentei deixar de uma forma tranquila, mas aconteceu. Vou falar agora. Vamos mudar de assunto, que é uma coisa que me irrita muito. Meu, desculpa. Não, tudo bem. Está tudo certo, eu sou forte. Eu sei que você é muito forte, demais até. É um assunto que as pessoas levam na brincadeira. É. Ainda mais... Eu passei a gostar mais de você, sabia? É, todos os lugares que você foi, que você falou sobre isso. Você falou em tom de brincadeira, em tom de deboche. Porque ali eu ainda estava... Eu não tinha caído em si todo o mal que tinha feito. E hoje eu faço terapia e tudo. Porque ainda existem as cicatrizes. Eu acho que elas sempre vão existir ali. Não tem como, né? Como que isso abriu tua mente? Como que caiu essa ficha em você? Foi por causa da terapia? Terapia, hipnose, tudo. Tudo, tudo. E aí, não só dele, mas eu me afastei de todas as pessoas que, de certa forma, eram abusivas comigo, amizades tóxicas, e ele era tóxico. Ele, casado, que ele é hoje, já teve vários relacionamentos, ele sempre me ligava, todos os dias, 24 horas por dia, me ligando. Ah, como que você está? Ah, que isso? Que aquilo? E quando eu caí em consciência, eu falei, não tem como. Eu bloqueio de todas as redes e tudo. E é isso. Bom... É. Me perdoe, tá? Sim, a pergunta que você fez, que ela não respondeu, que é muito importante para quem está assistindo a gente, para a mulher que passa uma situação dessa, que conselho que você dá? Olha, tem que denunciar. Eu demorei muito e quando eu denunciei foi uma forma, assim, que eu já estava com hematomas e, enfim, não precisa chegar nesse nível. Ainda eu tive sorte, né? Estou viva, mas tem pessoas que morrem todos os dias por causa da violência doméstica. E a gente sempre acredita, né? A gente que sofre violência, a gente sempre acredita que vai mudar. Porque eles sempre chegam chorando para a gente e falam, eu amo você e eu vou mudar. E eu vou me tratar. Tá. Mas nunca. Se o cara, ele aumenta... O primeiro gatilho para a mulher entender é se ele aumenta o tom de voz, ele faz assim para você, com a mão, sai. É a mesma coisa. Porque ele sempre vai fazer. Ele não vai fazer só uma vez. Não acreditem que ele vai fazer só uma vez. Ele vai fazer todas as vezes. E é um... Eu sempre falo isso. Qualquer chacoalhão já é um indício de que vai piorar. Não, acabou. É do caráter dele. A falta de respeito vai piorar. Sim. É como quem faz isso com um cachorro. Eu odeio falar sobre esse assunto, porque me irrita demais. Mas é necessário. Porque eu já presenciei e a pessoa foi na delegacia. Aí, como não pôde fazer nada na delegacia da mulher, daí ela voltou e falou, poxa, sabe o que me perguntaram? Que roupa eu estava usando? E não fizeram nada. E o marido soube, aí ele se irritou mais ainda e aí foi pior. E o final não foi nada feliz. Então, é um assunto hiper delicado mesmo. Eu imagino que as mulheres passam, né? Acho surreal, surreal. É como quem chuta um cachorro, né? Por exemplo. E sempre vai ficar as marcas ali na alma, no psicológico. É surreal. Por mais que eu faça terapia a minha vida toda, eu nunca vou ter o psicológico antes desse relacionamento. Eu acredito. Não tem como. A marca ali, o roxo, o empurrão, ele some. E talvez eu também esteja solteira por isso. Talvez é o subconsciente que eu falo, ah, não consigo, né? Eu tenho certeza que eu ia falar sobre isso. Que eu nunca mais namorei depois disso. Eu tenho certeza. Porque, obviamente, você quer a pessoa que seja completamente diferente disso. Sim. Para mim, para o Irã, nós somos homens. É um assunto muito delicado. É muito difícil a gente falar sobre isso. Porque nós nunca vamos passar por isso. Eu nunca vou estar na pena com uma mulher que passa por isso. Então, por mais que a gente tente se colocar no lugar, por mais que a gente tente sentir a sua dor, é impossível. Mas a gente consegue se solidarizar muito com isso. E é o que você falou. Tem que denunciar. Sim. Tem que denunciar. Tem que achar forças. E, principalmente, acho que você vai achar forças em uma pessoa que você nunca pensou que ia estar ali do teu lado. A mulher acaba recebendo esse apoio. Sim. Ai, desculpa. Não. É que traz alguns gatilhos mesmo. Já, um rapaz bacana que você ficou aí. Fala aí. Um rapaz bacana agora. Um cara legal que você ficou. Não vai, não. Guerreira. Não, mas vai. Agora foi também que... Tá. Vai, vamos voltar lá. Um cara bacana. Um cara bacana. Ai, quero nós. Fala de um cara bacana. O que você quer? Quer uma coca? Quer um refrigerante? Quer uma água? Não, quero água. Quero água. Fale pra nós um cara bacana que você ficou. Ai, gente. Olha, teve um príncipe, que é o Henrique Castelli, que ele é um super querido. Ah, então, peraí, que até nós temos aqui... Você preparou salada de fofocas? Nós temos aqui um quadro que chama salada de fofocas. Eita. É. E nós temos algumas fofocas sua aqui. Aí, vamos, vamos lá. Vamos lá. Então, não, não, volta. Vai mais um, vai mais um, vai mais um. Já foi na... Aí, Jaqueline Santos disse que já ficou com o Henrique Castelli. Ele é bonitão, hein? E comenta atributos íntimos do ator. Olha, gente, não era pra ser assim. Eu fui lá no podcast, né? E aí, eu fui lá no podcast. 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 E aí, eu fui lá no podcast.